E aí, Mariela, agora você pode agarrar aí que você umedeceu ela, agora ela vai cober. Vai bater do fogo, ele senta até e pava o ar. Tá batendo aí, pôs do ar ali, ô cavalo, velho. O ar tá ligado ali, ó. Vem aqui pra você ver se o ar tá chegando aqui. Mas chega. Chega onde? Um pouquinho, mas chega. Olha aí, põe a mão aqui, ó. Nossa, o que sempre vai mexer o fogo aqui, ó. Opa. Olha aqui, ó, não tem nada. Um pouquinho de coisa, pio. Olha aqui, que tá aqui, ó. Vem cá, Mariela, eu tô aqui, ó. Tá achando espírito, né, na verdade, ó. Então, aí, você senta com a mão, Mariela. É o que que bate se mandando lá, ô. Ó, ó. É o ar. É o ar, caralho. É o ar. Meu Deus, eu não tô com o ar. É o ar, é o ar. É o ar, cara. Para de falar, ó. Deixa eu com o ar, cara. Ó, ó. É o ar. Obrigado. Aí, fudeu, hein? 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 Aí, fudeu, hein?